Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips, esse daqui é um vídeo importante pra você que tá inscrito ou quer aprender muito sobre Kubernetes, eu quero passar algumas informações que vão ser super importantes pra que você possa ter o melhor aproveitamento nessa bagaça. A primeira coisa é, vá lá e faz a sua inscrição, se você ainda não fez a inscrição, vá lá e faça. A segunda coisa é o seguinte, a primeira live vai ser amanhã, sabadão exatamente, que dia que vai ser amanhã? Amanhã hoje é dia 5, dia 6, exatamente, dia 6 de janeiro, sabadão às 10 da manhã, horário de Brasília. Se você tá inscrito, você vai receber um e-mail falando o horário, tudo certinho, certo? Amanhã cedo você vai receber um e-mail com um link, tudo bonitinho, mas é importante que você saiba, a primeira live vai ser às 10 da manhã. Outra coisa, todas as lives terão, elas serão divididas por sessões de acordo com o seu conhecimento. Então, o primeiro vai ser iniciante, depois intermediário e avançado. Sim, na mesma live, então amanhã você que é iniciante tem conteúdo, pra você que é intermediário também tem conteúdo. Pra você que é iniciante, avançado, já é experiente, com Kubernetes também vai ter conteúdo. Então, todas as lives nós vamos ter lá a identificação falando, ó, esse conteúdo é pra iniciante, esse é pra intermediário, esse é pra avançado, certo? O mais importante é você saber que começa às 10 da manhã, horário de Brasília, certo? Vai ser transmitido tanto no YouTube como na Twitch. Não ficará gravado, ficará gravado somente pra quem tá inscrito e somente vai ficar disponível em fevereiro, certo? Então, por agora você precisa estar na live pra que você entenda tudo, principalmente no primeiro dia, pra que você tenha um entendimento como um todo, certo? Outra coisa que é importante, vai ter lista de presença, exatamente como é costume aqui na Linux Chips, toda live que tem o certificado no final, nós temos a lista de presença no final da aula. Então, é importante que você assine a lista de presença, porque somente quem participar das 4 lives, exatamente, cada sábado vai ter uma live do mês de janeiro, somente quem participar das 4 que irá receber o certificado no final com a carga horária, tudo bonitinho, beleza? Eu acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês, falar o horário, que começa amanhã, sabadão. Na próxima semana vai ter vários vídeos também de Kubernetes no canal. Fiquem atentos, fiquem atentos aos e-mails da Linux Chips, deixa lá já bonitinho, marca uma estrelinha pra que você não tenha chance do e-mail ir pra spam, qualquer coisa do gênero. Lembrando, o conteúdo vai ser prático, certo? Então, você vai praticar, se você não conhece nada, vai sair de lá sabendo já criar coisas aí no Kubernetes, o que é legal para caramba, vai ser prático. Você vai ter um ambiente pra testar, pode ser na sua máquina, então a gente vai conseguir alguns clusters para que você possa testar. Vai ter um monte de coisa, vai ter, mano, Olimpíadas, vai ter prêmio lá no final, vai ter sorteio, uma porrada de coisa. Mas o mais importante é, é esse ano, é esse mês que você vai resolver o seu conhecimento em relação ao Kubernetes. Kubernetes não vai ser mais uma dúvida pra você, não vai ser mais aquele negócio que você fala assim, eu não entendo, meu Deus do céu, o que eu faço? Então, se você é iniciante, se você é avançado, se você é intermediário, cola porque vai ter conteúdo. Mais uma vez, sabadão, 10 da manhã, fica atento nos seus e-mails da Linux Chips. Se inscreva, caso você não é inscrito ainda no mês do Kubernetes, eu acho que eu falei semana. Se eu falei semana, me perdoe, porque é um mês, é quatro vezes mais, certo? Então, no mês do Kubernetes, aqui embaixo o link pra que você se inscreva, caso você não seja ainda inscrito. Lembrando que é tudo gratuito, 0800. Preciso muito da sua força pra que você divulgue nas redes sociais. Vai lá no LinkedIn, vai no Twitter, vai no Instagram, vai no Facebook, vai na vendinha lá onde tá o pessoal tomando uma cerveja, tem bastante gente, divulga, fala, meu Deus do céu, vai acontecer. O mês do Kubernetes, totalmente gratuito, lá na Linux Chips. Eu acho que é isso daí, vou deixar vocês aí aproveitar a sexta-feira, porque vocês têm que descansar. Porque amanhã, 10 da manhã, começaremos a live. Eu e o Possuidão João Freire vamos levar muito conhecimento sobre o Kubernetes. Vai ter e-book, mano, vai ter muita coisa. Então, ó, só quero falar o seguinte pra vocês. Meu cabelo tá horrível, mas meu bigode tá muito lindo. Vejo vocês amanhã, 10 da manhã, sabadão, começando o mês do Kubernetes na Linux Chips. É nóis, vai!